Olha o comboio Olha o comboio Vamos para a festa E quem nem entra nem apresenta na presta Pi, pi, pi O comboio vai partir Pi, pi, pi Já ninguém pode sair Pi, pi, pi Quem não quiser embarcar Pi, pi, pi Tem que a conta pagar Pi, pi, pi O comboio vai partir Pi, pi, pi Já ninguém pode sair Pi, pi, pi Quem não quiser embarcar Pi, pi, pi Tem que a conta pagar Olha o comboio Vamos para a festa E quem nem entra nem apresenta na presta Olha o comboio Vamos para a festa E quem nem entra nem apresenta na presta Olha o comboio Vamos para a festa E quem nem entra nem apresenta na presta Olha o comboio Vamos para a festa E quem nem entra nem apresenta na presta Pi, pi, pi Pi, pi, pi O comboio vai partir Pi, pi, pi Já ninguém pode sair Pi, pi, pi Quem não quiser embarcar Pi, pi, pi Tem que a conta pagar Pi, pi, pi O comboio vai partir Pi, pi, pi Já ninguém pode sair Pi, pi, pi Quem não quiser embarcar Pi, pi, pi Tem que a conta pagar Olha o comboio Vamos para a festa E quem nem entra nem apresenta na presta Olha o comboio Vamos para a festa E quem nem entra nem apresenta na presta Olha o comboio Vamos para a festa E quem nem entra nem apresenta na presta Olha o comboio Vamos para a festa E quem nem entra nem apresenta na presta 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 E quem entra nem apresenta na presta